Como é que eram folhos quando o senhor era pequeno, na sua infância? Os folhos eram mais... não havia tanta população, tantas casas. Depois veio a imigração, começaram-se a fazer casas e isto prolongou. Antes os folhos eram uma aldeia pequena. Só as pessoas desenvolveram depois da imigração, nos anos 50. Então nesse sentido a imigração foi uma ajuda para o desenvolvimento da... Uma ajuda para o desenvolvimento daqui dos folhos e aqui da Arraia. Porque aqui na Arraia toda a gente foi... toda a gente foi imigrante. Uns para a Alemanha, outros para o Brasil, outros para a França. Todo mundo tinha fugido. E antes dessa época, as pessoas que viviam aqui, qual era o seu modo de vida? O modo de viver e empregos não havia. Era Arraia. O modo de viver era agarrar-se à agricultura, um pouco de ar. Um pouco de arraia. Um pouco de arrasque. Um pouco de arrasque. Um pouco de arrasque. E o caminho aqui da Espanha, estamos pertinho. Estamos aqui a 5 ou 6 quilômetros de Espanha. Buscaram o polvozinho para o primeiro e os filhos durante a semana. Havia pessoas que iam todos os dias. Havia cá 3 ou 4 pessoas que iam todos os dias para o polvo para venderem. E às vezes, duas vezes no dia. E depois temos aqui, chamamos lá verde, também Espanha. E se aí ia mais contra a banda, levavam daqui e traziam. o feijão, o leite, o que criava a casa, está a ver? E depois traziam o calçado, o azeite, o pão. Estiam carregados para lá e vinham para cá. Era uma viagem... Era uma vida muito dura. Era uma vida muito dura. Agora agora estávamos... Nós estamos muito... Nem bem nem mal, mas... Podíamos estar melhor, mas antes... Eu antes... Vejo que a gente desvivia com mais dificuldades. Era uma vida. E depois havia pessoas, havia famílias que os pais iam para ganhar, e após trazer eles, ficavam cá as mulheres com dois, três e quatro filhos ou cinco. Até que queres arranjassem lá a vida para depois mandar aí as mulheres. Pode ser muito isso. Nesse tempo que o homem estava fora e a mulher ficava aqui, como arranjavam a vida? O homem vinha uma vez... podia vir uma vez por ano, um mês, voltava e a mulher era. Então tinha que... Que se desenrascava mais os filhos. Uma tinha umas vacas, outras tinham umas ovelhas, outras tinham umas cabras e... E agarravam as agriculturas, a mulher era batata, o milho, o feijão... Todava a casa. E como era a vida em relação com a fronteira e o contrabando, os espanhóis? Como era tudo isso? Isso, os espanhóis. Antes, a gente daqui davas muito bem com o espanhol. Davas bem com os espanhóis e os espanhóis davas bem aqui com os portugueses. E depois, os precisávamos uns dos outros. A minha dificuldade que havia era a guarda-escau, deste lado. E os carabinéis, que eram guardas filhos, que eram guardas filhos. Do outro lado, a gente... Pronto, não deixávamos trabalhar com a gente a vontade. Muita gente foi morta do lado lá e até do lado cá. Também mataram pessoas. Uma coisa do contra o outro. Agora, o pessoal entre eles... Sim, temos aqui uma aldeia chamada Osoito, que era o que mais passava aqui, nesta zona, com os cavalos, com a fazenda, com o minério, com o tabaco, com o calhão. Muitos cavalos e pessoas ficaram aqui mortas. Com os guardas. E durante lá, com os carabinéis. Mas entre os cavalos aqui das aldeias, sim, leva-os bem. Uns que os outros. O precisava por um dos outros. Havia uma colaboração... Uma colaboração entre eles. Já não fui... Eu lembro que ainda era garoto, mas já não fui... Essas pessoas mais idosas, isso... Passaram... Que Deus calhava... Eu calhava... Uns dias bem, outros dias mal. Uns dias não passava, outros dias... E carro sem nada. Os carabinéis ou os guarda-fiscais tiravam o contra bem. E o outro dia, continuamos... A ver se eles calhavam o... Pelo próximo. Sim... Um tempo de fazer festas, homerias... Os españoles vinham pra cá. E os portugueses vinham pra lá, pras festas. Havia... Havia um... Havia um tempo de fazer festas, homerias... Havia um tempo de fazer festas, sim, havia. Era raro a festa que houvesse aqui mais no momento de agosto, Que é a principal que nós estamos aqui. E ainda longe... E de longe a fazemos. Muita gente, muitos espanhols vinham aqui às festas, e os portugueses iam lá. Agora já há menos. Esta Mata Nova também, sim, esta Mata Nova é pouca amiga de festas. Mas antes sim, antes fazia-se muito isso. Mas pelo que falou José Manuel, ainda tem uma boa relação com as Aelhas, com os Valdeiros. Sim, as Aelhas, estamos em minados com as Aelhas, já faz 21 anos este ano. Estava aí na junta anterior, eu trabalhei 8 anos com José Manuel. E foi nessa altura que nos eminamos com as Aelhas e sempre temos um ano lá, outro ano cá. Sempre temos uma busca das castanhas e um bom convívio. Tinha uma boa combinação com elas. Não há nada a dizer. E com Valdeiros também, sim, já há menos porque não temos, mas também nos demos bem com Valdeiros. É um bocado mais desviado. Ah, nas Aelhas, já é para lá Valdeiros, mas aqui ponemos as Frias a perto. Não sei se você conhece. Não, eu tenho que ir amanhã ou sábado por Novaes Frias. Novaes Frias. Vou vindo de norte para sul, do lado de España, do lado de cá, do lado de España, do lado de lá. Novaes Frias é aqui para ti? Um, é, cinco quilometres. Cinco. Ah, então. Como é? Vai daqui a Aldeia El Bispo? Não sei se conhece a Aldeia El Bispo. Passei porque venho agora aqui a Aldeia de Ponte. Passei a Aldeia Velha, Aldeia de Bispo... Aldeia El Bispo, agarra logo ali a entrada. A direita. A direita. 3 ou 4 quilometres. Ah, é pertinho então. É, é pertinho então. Estes dias passaré aqui. E ainda não dá para ver o sol, mas já tem alguma claridade? Como chama isso? Começa a ser o dia. E depois vem? A noite. Já começa a escurcer. Já começa a amanhecer e amanhã. E já começa a escurcer que é a noite. Pronto. Então, esse momento, depois amanhã, meio-dia. Meio-dia, a tarde. A tarde. Esse momento já para a tarde e a noite. E a noite cedo. Pronto. Como acha que se fala o português aqui no Foios? O português aqui no Foios é meio... Não falamos como na cidade. Porque nós vamos ali para baixo para a cidade. Logo só falarem, logo dizem, este é da raia. É a raia. Nós temos aqui menos na área de Espanha. Somos a raia. Temos a pronúncia que mais... E entre os povos que tem aqui na proximidade, percebe alguma diferença no modo de falar de uns para outros? Claro, claro. Por exemplo, conheceria uma pessoa pela sua fala? Sabria dizer, ah, parece que este... Sim, sim, sim. Notas muito de falar a falar. Porque está aí o Soito, já não fala igual a nós. Já carrega mais noutras palavras. Está Valespinho aqui ao lado também já não fala bem igual a nós. Aqui há o de Bispo, a aldeia velha, aqui Foios, lá em Jós, a fotocália, aqui é quase tudo igual. Pois aqui Valespinho já... O Andrés também já é diferente de nós. Mas o que mais se remarca é que há aqui o Soito. Uhum. Fala muito... Tem outra pronúncia. Fala muito... Diferente também. E percebe alguma diferença entre a língua das pessoas mais idosas e as pessoas mais novas? Ou é mais ou menos... Ah, sim, faz diferença. Porque as pessoas mais idosas nunca... Naquela altura não tinham estudos, não aprendiam a ler, nem a escrever e a pronúncia já é diferente. As pessoas agora... Então a tendência é para, digamos, um português mais padronizado agora. Sim. E no contacto com as pessoas do outro lado da fronteira, com os espanhóis, como é que se entende? Falam espanhol quando vão lá? Falam português? Os espanhóis falam português? Os espanhóis portugues não falam. Não falam... Mas compreendemos bem uns dois outros. Nós ali, quando vamos lá falamos meio de terceiro. Que o José Manela e o professor falam bem espanhol. Quando vamos lá falamos sempre espanhol. E eles não são capaz de conseguir falar português. Lá dá uma pula para o José. É um conceito. Mas isso não faz... não faz... não supõe uma dificuldade para a compreensão? Não, não. Podem ir lá, voltar... e por exemplo, as pessoas ainda fazem esse caminho para virem comprar ou para virem tomar o bacalhau? Ah, os espanhóis vêm aqui todos os meses. Temos aqui o mercado, vêm cá sempre para buscar o bacalhau. A irmã aqui do professor vem o queijo. Vêm lá buscar o queijo. Às vezes ficam e almoçam ali.